Vamos lá, meus amores, olha só. Ontem, eu passei uma atividade somente. Oi, Davi, bom dia. Eu passei uma questãozinha somente. Fácil, fácil, tranquila, tranquila, né? Eu acho que não vai ter dúvidas, acho que não vai ter lá grandes dúvidas com relação à resposta. Pelo menos, estava bem tranquila. E foi mais ou menos o seguinte a questão. Bom, diante de tudo que vocês escutaram com relação à implantação da República, houve participação popular na implantação do novo regime? Não, né? Já responderam aqui. Não houve participação popular. Só que, aí eu coloquei aí um justifique. O que leva vocês a pensarem que não houve participação popular? Bia, bom dia. Bom dia. E é razão, hein? Já responderam aqui direitinho, né? As pessoas não tiveram o mínimo do conhecimento da mudança, ou melhor, da mudança, não, né? Da mudança bem, mas da implantação do novo regime político. Foi exatamente isso, tá? A maioria da população sequer ficou sabendo que o regime político iria mudar. Nós vimos ontem no conto, né, do velho Lima, que ele se afastou do trabalho, isso, porque ele era um funcionário público. E ele não soube que houve aí a retirada do Dom Pedro II e a implantação da República com o Marechal Teodoro da Fonseca. Então, assim, a Primeira República não houve participação popular. Por quê? Porque o povo assistiu a tudo pestializado. Não souberam nem do que estava acontecendo. Quando viram aquele monte de militares juntos, acharam, né, que fosse um desfile militar. Não se deram conta que aquilo fazia parte da tomada da República, da implantação da República. Nós vimos também, quando eu passei a minissérie Chiquinha do Gonzaga, que os artistas, jornalistas, filósofos, sabiam que iam ocorrer a mudança do regime. Mas foram, até eles foram pegos de surpresa quando o ato de fato aconteceu. Quem não fez a resposta, faça, tá? Isso é questão de prova. Não só da nossa avaliação aqui do Aragão Santos, mas é questão, inclusive, de prova de você iniciar ensino médio, concurso público e tudo, tá? Então, deixe anotado. Parece uma coisa simples, mas a gente acaba se enrolando se não tiver isso aí direitinho, determinado na nossa cabeça. Então, quem não respondeu, anota, tá? Bota a resposta, pra depois não se arrepender. Então, ó, vou repetir. Não, pra quem aí esqueceu, pra quem tá vindo hoje, tá? Então, não, vírgula. A população... Não, vírgula. A população... Esqueceu, Gustavo. Não, não. Ah, tá, esqueceu. Esqueceu. Não, vírgula. A população... Sequer ficou sabendo... A população... A população sequer ficou sabendo... Coloque entre parênteses. Em sua maioria... Não, vírgula. A população sequer ficou sabendo... Entre parênteses. Em sua maioria... Da mudança... Do regime político... Vírgula. Só um minutinho, criança. Tá. Tá. Tchau. E agora, vamos lá, vamos lá. Então, a vírgula, viram com espanto, viram com espanto. Viram com espanto, viram com espanto a implantação da república. Então, essa foi a nossa única questão de ontem com relação a essa passagem da transição da monarquia para a república. E aí, sabe que Vitória chegou? Bom dia, Vitória. Eu separei aqui um slide para poder fazer a leitura para vocês, mostrando o que já foi falado sobre a implantação da república. Novamente, para fixar bem e não cair no esquecimento. Mesmo porque, na semana que vem, eu vou vir com a segunda parte sobre a república, que é o período de revoltas. Nós estamos assistindo, estamos vendo o período de dominação da primeira república. Mas nós iremos ver o outro momento, que foi o período de resistência, tá? Onde os populares começaram a levantar, a fazer levantes contra a república, a ter movimentos de revoltas contra a república. Então, vou fazer a apresentação do slide. Vou fazer a leitura dele. O pessoal de casa está vendo? Então, ó. Sim, professor. Ah, então está ótimo. Primeira república, tá? Ela ocorreu de 1889 a 1930. Como eu falei para vocês, a primeira república foi um episódio histórico que ocorreu após o segundo reinado. O que decretou a ruína, de fato, do segundo reinado, foi a assinatura da lei Áurea. Tá? Quando a princesa Isabel assinou a lei Áurea... Espera, rapidinho, crianças, que tem alguém pedindo para entrar. Ela decreta aí... Tio Gil já aceitou? Não. Nicolás, amor, bom dia. Ela decreta aí o fim, o fim da monarquia brasileira, tá? Principalmente pelo fato de D. Pedro II ter prometido uma indemnização a todos os cafeicultores com a liberdade dos escravos. E ele não o fez, tá? Então, isso aí foi a cereja do bolo para derrubar D. Pedro II. Porque, afinal de contas, como nós já vimos, ele estava com aqueles quatro grupos, elite, militares, igreja, cafeicultores, que até então o apoiavam, e cada qual, com seu motivo, deixaram de apoiar D. Pedro II e se uniram ao movimento republicano. Então, quando houve a assinatura da lei Áurea, foi decretado aí o fim da monarquia. Porque, mais uma vez, D. Pedro comete um ato, né, que não é que era um ato errado, pelo contrário. Mas ele faz uma promessa em cima de um ato que ele não cumpre, tá? Então, vamos lá. Professora? Oi, meu amor. Bom dia. Bom dia. Agora, o que você passou? Eu fiz só a correção daquele exercício que eu dei ontem. Aquela questão. Eu não falei ontem uma questãozinha sobre a participação popular na Primeira República? Sim, comércio. Então, eu só conferi a resposta, tá? Que não, não houve participação popular. A maior parte da população, a maior parte do povo, sequer ficou sabendo da mudança do regime político, tá bom? Qualquer coisa, se você precisar que eu dite a resposta, você me fala que depois eu passo pra você, tá? Então, ó, Primeira República, significado, tá? Bora, garotos. Momento inaugural da história republicana no Brasil. Segundo ponto aí do seu significado. A Primeira República, como nós vimos ontem também, foi dividida em dois momentos. República da Espada, militares no poder, nós, inclusive, já anotamos isso ontem. República das Oligarquias, representante das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais no poder. Então, a República das Oligarquias foi o momento onde o governo foi dominado, foi ocupado pelos cafeicultores, né? Ou melhor, por grandes produtores, tanto do café quanto do leite. Proclamação da República. Aconteceu em 15 de novembro de 1889. Golpe de Estado organizado pelas elites militares, igrejas e cafeicultores, né? Golpe militar em que sentido? Não foi um ato democrático. Não houve aí uma escolha da maioria, né? Não houve aí essa implantação desse regime, essa implantação desse novo governo. Não teve participação popular. Foi um golpe no sentido que foi algo inesperado, né? Tanto é que Dom Pedro II, devido à pressão que os grupos começaram a fazer em cima dele, ele teve que fazer, aí ele se sentiu obrigado a fazer um acordo com os militares. Ele abandona o governo e os militares tomam o poder. Então, isso simboliza e significa um golpe. Após a proclamação, o Marechal Deodoro da Fonseca assume, com o apoio das oligarquias cafeiras e o governo provisório. Nós estamos vendo aí o ato da proclamação da República. Como eu falei para vocês, né? Esse espaço aqui é ali no Campo de Santana. Eu sempre que vou no Rio, eu passo lá na frente e eu fico assim, maravilhada. É uma pena que a gente não tenha... Eu vou entrar lá para ver se ainda ficou assim, tipo algum vestígio daquela época, né? Mas hoje é um local arborizado, não estava descampado como aqui, né? Mas é o mesmo lugar ali no centro exatamente do Rio, ali próximo ao Fândega, na El Saara. Então, vamos lá. Influências da República Brasileira. O positivismo francês de Augusto Conte, onde nós tínhamos a filosofia, né? Francesa que influenciou no lema da bandeira nacional, ordem e progresso. estadunidense dos Estados Unidos, na adoção do modelo republicano federalista e do ideal modernizador francês, com reformas urbanas, campanhas de saúde, etc. O Brasil, nesse momento da implantação da República, ele tentou aí modernizar, né? O Brasil, principalmente copiando modelos europeus, né? Dos Estados Unidos, que serviam aí como exemplo. Tanto é que a nossa bandeira, né? Era muito espelhada na bandeira dos Estados Unidos, lá no período do Império. Governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil. Então, olha aí, inclusive o nosso nome sofreu a influência, né? Então, olha lá. Fica proclamada provisoriamente decretada como forma de governo da nação brasileira, a República Federativa. As províncias do Brasil reunidas pelo laço da federação ficam constituindo os Estados Unidos do Brasil. Então, nós passamos agora a ter Estados onde cada Estado tinha a sua autonomia, a sua organização, seguindo aí, né, as regras do governo. Cada um desses Estados, no exercício de sua legitimidade e soberania, decretará oportunamente a sua Constituição definitiva, elegendo os seus corpos deliberantes e os seus governos locais. E enquanto... Tá. Enquanto, pelos meios regulares, não se proceder à eleição do Congresso Constituinte no Brasil, e bem assim, reeleição da legislatura de cada um dos Estados. Será regida a nação brasileira pelo governo provisório da República. E os novos Estados pelos governos que hajam proclamado, ou na falta destes, pelos governantes, delegados do governo provisório. Esse último quer dizer o quê, tá? Até que se ocorresse uma eleição, a escolha do presidente, provisoriamente, foi essa a palavra, iriam ocupar o poder os militares. Por isso, governo provisório. A República da Espada Militares no Poder, que ficou de 1889 a 1894, nós tivemos o primeiro presidente militar, o Marechal Deodoro da Fonseca. E no governo do Marechal Deodoro da Fonseca, foi elaborada a primeira Constituição Republicana. A primeira Constituição brasileira ocorreu em 1824. Nós vimos o ano passado, né? no governo de Dom Pedro I. Essa é a segunda Constituição do Brasil, sendo a primeira republicana. A Constituição de 1891 decretava o quê? Federalismo, presidencialismo, tripartição dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, e eleição direta. Além de outras coisas, tá? Ó, voto aberto e não necessitário e fim do padroado real. Não necessitário no sentido de ter valor mínimo para a pessoa votar, porque tinha isso, tá? Para votar para os parlamentares no tempo do império, só se votava quem tinha aí uma certa renda. E fim do padroado real quer dizer fim da monarquia. B, foi feito também no governo de Deodoro da Fonseca a política do ensilhamento. O ensilhamento tinha como, teve como tentativa, dar gás na industrialização, tá? estimular e desenvolver a industrialização no território brasileiro, que passou a ter mais força nesse momento com o fim da escravidão. Então, ó, excessiva emissão de papel moeda para aumentar o poder de compra do brasileiro, o que aqueceria a economia nacional. Isso, ao contrário, gerou inflação. O que que veio a ser o ensilhamento? Foi uma espécie de empréstimo. O governo fazia empréstimos para as pessoas abrirem, né, sua indústria, sua fábrica, para estimular o crescimento industrial. Só que, né, isso acabou dando efeito contrário ao Brasil. Acabou ocasionando inflação, e muita. E, além disso, teve muitas pessoas que pegou esse valor, né, essa moeda, esse dinheiro, esse empréstimo, vamos dizer assim, e não abriu a tal da empresa, não abriu a tal da fábrica, não realizou o que tinha prometido, não fez aí a industrialização. Não favoreceu, né, não contribuiu. Depois do Deodoro da Fonseca, veio Floriano Peixoto. Floriano Peixoto ficou conhecido como Marechal de Ferro. O Marechal de Ferro consolidou o regime por meio da força, repressão e revoltas. República Oligárquica, ela tem início em 1894 e vai até 1930. Ela inicia com a ascensão do Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil do Brasil, né. Lembrando, ainda não tivemos, nesse momento, uma eleição democrática, popular, tá. Práticas políticas que ocorreram nesse período da política oligárquica. Eu até falei isso com vocês, sobre a política do café com leite. Essa política do café com leite e a política dos governadores, o coronelismo, durou todo o período da política oligárquica, né. Isso aqui, isso eram arranjos políticos que mantinham determinados grupos no poder. Política do café com leite era o revezamento, né, a alternância na presidência da república entre São Paulo e Minas Gerais. Meninos, então nós tínhamos X de tempos, né, cinco anos, quatro anos, com o presidente paulista no poder e depois desse momento, enfim, era a vez do presidente mineiro. E assim ficou, tá. Por isso, política do café com leite. maior produtor de café, maior produtor de leite. São Paulo e Minas Gerais eram os estados que influenciavam, ou melhor, né, que seguravam a economia do Brasil. Portanto, eram os estados que influenciavam os outros e que comandavam aí a política brasileira. Professor, e o Rio de Janeiro, onde ficava nessa história? O Rio de Janeiro, nesse momento, era a sede do governo, tá. Ainda era a sede do governo, era a capital do Brasil. Mas, nós vimos, né, que a produção do Vale do Paraíba, a produção do café, que era no Rio de Janeiro, que sustentava a economia brasileira, ela perdeu a vez pro oeste paulista. Então, o Rio de Janeiro deixou de ser o maior produtor exportador de café pra São Paulo. Então, nesse revezamento, nesse controle da política, ficou entre São Paulo e Minas Gerais. Política dos governadores. Foi uma estratégia para manter São Paulo e Minas Gerais na presidência. Montada a partir de um pacto entre governadores de estado e o presidente da república. Era uma troca de favores. Então, os governadores apoiavam a política do café com leite, em troca, recebiam verbas, tá, e também cargos públicos para quem eles quisessem indicar. Comissão Verificadora dos Poderes e de Gola. Comissão do Governo Federal, responsável por apurar denúncias da corrupção nos estados. Essa comissão utilizava tais denúncias para afastar do poder os políticos que faziam oposição ao presidente. Coronelismo e voto do cabresto. Por incrível que pareça, isso acontece até hoje, tá? Só que de forma diferente no sentido de não estarmos utilizando o coronel. Mas vocês vão perceber como essa prática do voto do cabresto é muito comum até os dias atuais. É uma prática de controle do voto. O voto aberto. Pelos coronéis, os donos de terras nos municípios. Naquela época, o voto era aberto. Então, quando se tinha as eleições, para os parlamentares, para deputados e senadores, as pessoas que tinham aí o título de eleitor, que eram poucas, tá? Nesse momento. Só tinha o título de eleitor que sabia ler e escrever, homens maiores de 21 anos. Então, assim, era uma população reduzida, né? Não era um grupo grande, era um ou outro. e essa pessoa, ela votava em um parlamentar. Não tinha. E esse voto, não tinha a democracia que a gente conhece hoje. E esse voto era manipulado. Como é ser manipulado? Por exemplo, tá? Aqui nós estamos no paraíso. E aqui tem um grande cafeicultor, um homem poderoso. Ele fazia o controle das pessoas que votavam daqui. Então, ele tinha aí a tabela das pessoas que tinham o título, que era o mínimo de pessoa, né? Naquela época, sabia ler e escrever. E ele batia na casa da pessoa. Vem cá, você vai votar em tal candidato. É o meu candidato que eu estou apoiando como parlamentar. E a pessoa tinha duas escolhas. Ou ela votava por bem, ou ela votava por mal. Né? Se ela falava, não, eu voto, pode deixar. Então, ela sempre ganhava um agradinho, né? Para um par de bota, algo do tipo. Se ela se recusasse a votar, aí ela era ameaçada. Tá, professora, entendi. Então, cada lugar fazia isso. O Gradinho fazia isso, Alcântara fazia isso, Paraíso fazia isso, tá bom, tudo bem. Mas se a pessoa, na hora do voto, mudasse? Então, essa era a questão. O voto era aberto, a pessoa falava. Vou votar em fulano. Ela marcava na cédula aberta, né? E botava ali na caixinha. Então, assim, os olheiros dos candidatos estavam ali. Ah, peraí, deixa eu ver se fulano votou em fulano mesmo. Como eu falei para vocês, o controle dava para ser feito. Eram poucas pessoas que votavam. E cada região tinha aí aquele que ia fiscalizar se de fato o eleitor ia votar em quem ele prometeu, em quem ele foi pressionado a votar. Isso que é voto do cabresto. Tabra, por que você falou que essa prática acontece até hoje? Se você parar para pensar, acontece até hoje. Só que, hoje, a pessoa não consegue identificar que você não votou de fato nela. Mas ela tem, como é que eu vou falar, um levantamento é feito para ver a porcentagem das pessoas que votaram naquela região e que prometeram votar. Por exemplo, quando um candidato vai lá próximo onde você mora e faz a campanha dele, está certo, está correto, está errado, não. Mas a partir do momento que ele promete, olha só, eu vou prometer dar coletes para todo mundo, organizar o futebol, asfaltar a rua, se votar em mim, isso é voto do cabresto. Ele está te direcionando em quem votar. se prometer e não fizer o quê? Então, mas o que acontece? Como é que a gente fiscaliza esse tipo de coisa, né, de prometer, eles estão falando aqui na sala, crianças, de prometer algo hoje, né, de prometer algo e não realizar. Gente, a questão é, é o que eu falo para vocês, estou falando desde o começo, o povo precisa participar. Não é só participar votando, não. É participar votando e cobrando. A gente tem a mania, a gente tem a prática de votar e depois não sabe nem quem votou, esqueceu. Caramba, foi quem mesmo que eu votei? Maraca, eu já até esqueci. Sabe, o povo brasileiro, nesse sentido, é muito acomodado. A gente tem que anotar mesmo o papel e ficar vendo. Hoje, então, é fácil monitorar, né, eu entro na internet, o fulano fez o quê? Ficou com a salia. Para eu ficar em cima, para eu mandar e-mail, para eu mandar, botar no grupo, para eu, sabe, eu tenho que, a gente tem que ter essa mania de fiscalizar. E na próxima vez que ele vem com o candidato, a gente não votar. A gente esquece e vota de novo, né, é igual o Fernando Colo de Mello, a gente vai estudar sobre isso esse ano. Sofreu impeachment e hoje ele votou, está lá, no Congresso. Foi acusado de caixa 2, corrupção, e aí? O povo esqueceu, o homem já, entendeu? Já está tudo normal. Então, assim, o voto do cabresto, infelizmente, é o que acontece até hoje, igual o curral eleitoral, que também é uma prática que vem dessa época. O que é isso, né? É quando você vai lá no lugar que você vai votar, está aquele monte de gente na rua, te entregando o papel, sabe, te forçando. Tem gente que agora, que fica lá no portão da escola onde você vai votar, te dando valor em dinheiro, te prometendo valor em dinheiro. Tá, professora, tá bom, mas aí, hoje eu falo que vou votar nele, chegou lá, apertou outro botão, ele não vai saber. Então, ele não vai saber que você não votou, mas ele com certeza, ele já fez o levantamento da área e viu, ó, tantas pessoas daqui vão votar em mim. Quando sai a eleição, vem a porcentagem dos votos de cada lugar, e ele vai ver, ó, peraí, não foi cumprido aí o que prometeu, então, ó, já o que eu prometi ali, vai ficar de lado. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação. Então, ó, voto do Cabresto, curral eleitoral, são práticas lá da Primeira República, lá de 1.800 e bolinha, que ainda em 2021, acontece. E acontece por quê? Hoje, porque a gente aceita, em muitas das partes, a fulano vai me dar cem reais, a ciclano vai asfaltar minha rua, vambora. Mas, assim, tem as promessas que você quer fazer de bom grado, porque bom grado e confiança, que é o candidato, você já pesquisou e vale a pena, e tem aquele que não vale nada e você faz por conta de um favorecimento. Então, ó, continuando. Aí aqui nós estamos vendo, né, a charge que mostra disputa entre São Paulo e Minas Gerais na presidência da República. Porque, apesar desse revezamento, dessa alternância da presidência, ser algo concordado, né, ser algo aí, como é que eu vou falar, ser de um comum acordo, ainda assim, se ficava aquela disputa, se ficava aquela tentativa de não deixar o outro, né, assumir no momento dele. Economia da Primeira República, a cafeicultura do Oeste Paulista, né, principal atividade econômica do país, política de valorização do café, estocagem. Então, se procurava o tempo todo aumentar o valor do café, se estocava café, para poder dizer que tinha pouco produto, vamos dizer dessa forma, né, e o valor dá uma subida, tá, era a prática da época. Atividades complementares, que também já estavam dinheiro no governo brasileiro. mão de obra barata nordestina, extrativismo da borracha, imigrantes, produção de cacau lá na Bahia, que é a atividade que contribuiu bastante com o crescimento do PIB brasileiro na época. O desenvolvimento industrial texto também era utilizado. Política de substituição das importações, modelo de industrialização, né, relacionado à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, quando ocorreu, nós produzimos bastante no território brasileiro. Formação da classe operária, do floretariado, tá. Então, a industrialização chegou ao território brasileiro e com ela também veio para cá as novas classes sociais, como nós já vimos também no ano passado, né, o proletariado e os donos das fábricas, da burguesia industrial. A cultura brasileira, na Primeira República, tradição versus modernidade. Então, ainda se utilizou o que era do tempo do Império, ainda se fazia arte, né, ainda se trouxe a arte do tempo do Império e a modernidade também foi incluída no nosso meio. Modernismo, com certeza vocês vão trabalhar isso em artes ou já trabalhou, né. Semana de Arte Moderna, nova estética artística, fusão entre a cultura nacional e universal, antrofologia e cultural. Então, nós temos aí uma mistura, né, de desenhos, de pinturas, de obras de arte brasileira, junto com o que era praticado em todo o mundo, né, na Europa principalmente. Regionalismo tradicionalista. Gilberto Freire, pernambucano líder do movimento. Discurso contra a modernização econômica, do NE, e a favor da tradição cultural nordestina de economia agrária canavieira. Procurava-se exaltar dar ênfase à tradição, à cultura do Brasil, tá. Essa era a ideia da época. Implantar aqui o sentido, né, de nacionalização, tá. Amores, cadê o negocinho? Aí, calma aí rapidinho, Ju, bom dia. Eu separei aqui uma atividade pra vocês anotarem a atividade de casa. Então, abre o caderno, por favor. Pra anotar a atividade de casa. Então, ó, vou apresentar. Então, cinco perguntinhas, tá. Pra ir rapidinho. Vou deixar aqui, ó, a 1, a 2 e a 3 pra copiar. E depois a 4 e a 5. A primeira tá assim, ó. O Brasil não tem povo, tem público. Isso é uma frase de Lima Barreto. Essa frase se identiza, ironicamente, para o autor, a relação entre o Estado republicano e a sociedade brasileira. Aliás, eu vou até tirar isso aqui, ó, eu vou explicar assim, não precisa copiar isso aqui, peraí, rapidinho. pra ficar menor, que aí vocês vão entender. Então, ó, o Lima Barreto quis dizer o que com essa afirmação? Então, ó, o Brasil não tem povo, tem público. Ele está falando isso aqui com relação à Primeira República, tá. Essa frase é com relação à implantação da Primeira República. O que ele quis dizer com isso? Que o povo só assistiu. que o povo brasileiro, ele não é, ele não, ele não, como é que eu vou falar? Ele não é um povo no sentido de modificar, de transformar, de incorporar. Ele somente é público, ele somente assiste, tá. Oi? É pra casa, já está quase não terminar a aula. E aí, gato? E aí? Vamos anotar, não? Vamos anotar, não? Então, tá bom. Depois, ó, só não reclama, tá? Eu sou assim. Eu dou a dica, não quer? Tá ótimo. E dois, o que foi a chamada República da Espada? Já foi voando, né? Pior que vai ter que... Vai ter que... Ah, é, ela tá gravada. Ó, deixa eu botar menor, pra quem tá em casa a pintar, que tocou o sinal. Aí, os daqui também. Escuta, tá? Extremamente importante. até o 5. Só do 1 até o 5. Extremamente importante. Na semana que vem, eu faço a correção. Quem tirou a foto aí, ou quem pintou, passa pros outros, por favor, tá? E hoje, hoje, eu permiti fazer isso por conta do horário, tá? Mas depois a gente não vai poder fazer isso, não. Gatos, posso tirar aqui e vocês pegam com alguém? Pode ser? Pode? Posso tirar e depois vocês pegam com alguém? Hein, Gatos? Meninos, posso tirar e vocês pegam com alguém? Tá? Porque senão não vai dar tempo. E de todo jeito, tá lá na plataforma, tá gravada a aula, tá bom? E a Tia Carmen já tá aqui, me esperando. perguntando. Peraí, amor, que eu não tô escutando o que você fala, não. Crianças de casa, pintaram aí? Sim, sim? Ah, então tá ótimo. Pode cancelar na plataforma também, tá, meus amores? Porque a aula voou. Meu Deus do céu, a Tia Carmen já tá aqui me expulsando. Beijos pra todos.